Então vamos embora queridos, temos mais um round aí pra mais uma partidinha com a nossa conta nível 1, é a segunda partida, eu fiz a primeira partida e eu já concluí um dos desafios que eu tinha aqui na conta, a gente vai jogar com a mesma classe que eu joguei na última de recruto, GSG9 com a 552 comando, é uma boa classe pra você jogar, beleza? Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo, ele acho que foi pro canal ontem se não me engano, que é começando uma conta do zero, ajudando as pessoas que ainda não estão no Rainbow Six, o Rainbow Six tem mais um ano de projeto, o preço dele tá baixando e se continuar do jeito que tá, se continuar com o sucesso que tá, se entrar com o projeto de caixa funcionar, eu não duvido nada dele serem um terceiro ano de projeto, tá? Então é o momento pra jogar, é o momento pra começar, o jogo é muito bom, a comunidade tá muito gostosa, tá uma comunidade muito maneira mesmo, então eu acho que a gente só tem vantagens em fazer uma série 10, o pessoal pediu muito e eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu brinquei aí, coloquei de nobia diamante, de nobia aí, mas eu não acho que a gente vai tão longe, mas tem menos o básico pra você jogar, pra você se divertir, pro Rainbow Six ser menos frustrante, teremos aqui, beleza? Então hoje eu vou jogar um pouquinho mais safe, eu peguei um pouco pesado na gameplay da última, a gente vai tentar recuar um pouco, jogar um pouco mais safe, um jeito pensando que você não conhece o mapa e tudo mais Como eu falei, conhecimento de mapa, essas coisas, cara, você vai pegar jogando, vai repetindo, 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 mas ainda assim a gente vai jogar na moralzinha e vamos ver o que acontece, beleza, meus filhos? Então vambora, tamo todo preparado, estratégia número 1, porra, Patife, comecei, tô perdidão, não conheço o mapa, brother, assiste vídeo no YouTube, ajuda também, mas segue os caras, vamos seguir os caras, vamos ver o que acontece, vamos seguir ali, oita porra, Vou seguir o Thermite, vamos lá, Thermite, segue não muito de perto, tá? Ó, eles vão destruindo as câmeras, o que vai ajudar bastante, nesse meu tempo eu vi uma câmera lá, eu sou péssimo com câmera também, né? Vendo destruído, então vambora, ó, ele tá dando bastante cover, a gente vai olhando, ele tá olhando da esquerda pra direita, eu vou olhar o posto, ele vai dronar, a gente vai dar um tirinho e tirar a cara Porque se der o tiro, os caras, se tiver alguém ali olhando, sabem que você tá desse lado, certo? Thermite botou uma pressão, beleza, rolou bombinhas Tô vendo o tracejado dessa... opa, o que é isso, caveirinha? Tá maluca? Caraca, velho, que susto Então, beleza, a gente tá seguindo o cara Se ele morrer, ó, ele passou, eu vou dar aquela garantida nas costas dele pra ninguém pegar a gente de costas, ouvi barulho Beleza, ele garantiu um lado, eu garantiu o outro Beleza, esbocou, o Fuse já tá fazendo arte ali, a gente vai avançar Vacilei, vacilei, dei muita cara sem nem ter visão de onde eu tava indo, né? Beleza, ó, tamo com cover garantido, tô com uma das visões, eu ajudo meu time, ninguém pega eles de só Surpresa pra mim O trace tenebroso Beleza, ó Beleza, mano, viu que simples? Jogamos o easy, dá pra você jogar sim Não precisa conhecer o mapa, não precisa ser o profissional do bagulho pra fazer uma jogadinha dessa, né? Um double kill bonito, mano, ó, excelente jogada pra mim Nem foi double kill, mano, perfeito Lembrando, o Hulk tá liberado, a gente vai jogar de Hulk A nossa comp tá montada pro Hulk, tá? Tá com ele que a gente vai jogar MP5, tem a cogzinha Mano, tá gostoso de jogar com esse Hulk aqui Não tem segredo, é o meu Hulk de hoje em dia, brother É o Hulk que eu uso hoje em dia, nível 170 e pouco Tá aí na frente de vocês Sem segredo Primeira classe que a gente montou Funciona muito bem Defensivamente muito completo, tá? Então vambora Hoje no final desse vídeo a gente vai liberar o segundo operador Que vai ser um operador de ataque A gente já tem um Hulk, o Hulk já garante a gente Porra, pra tirar o fim de uma partida eu tenho um cara que só pega o Hulk Mano, vê o nível do cara Se o cara é nível 6, 7, talvez ele tenha outro defensor Abre o áudio, fala ou no chat, fala Cara, eu só tenho o Hulk Por favor, me deixe pegar com ele Sem grosseria, sem kiko maluco, sabe? Porra, não, troca uma ideia Eu tenho certeza que, cara, o que ele tá jogando quer ganhar, velho Ninguém tá jogando aqui pra perder, tá ligado? Se você falar que você vai ajudar mais o time jogando de Hulk Você vai ajudar mais o time jogando de Hulk, tá ligado? O cara não vai falar Não, não vou te deixar, tá ligado? É simples, e lembrando O Hulk, ele tem uma função pro time Se você morrer depois, foda-se Mas a função dele é dar o colete Começou o jogo, dropou o colete O time pegou, velho Caraca, é GG, querido, GG Bom, eliminação de drone frágil Como eu falei, é no hip-fire Opa Vambora que eu vi a Twitch aqui passando Eu não vou deixar ela fugir, não Drone da Twitch é um drone que vale a pena perseguir, né? É um drone que vale a pena correr atrás Porque é um drone chato, né? Então vambora Mano, começou a tomar drone choque da Twitch Não desespera, velho É muito tranquilo Ele é um drone que não pula Ele é um drone lento O pessoal costuma tomar um choque, mano Entrar em pânico, tá ligado? Não faz isso, mano Relaxa Outro drone da Twitch daria Se ela viu, daria Porque os caras spawnaram naquela direção, certo? Só que ele me viu O problema é que a gente tem essa janela aqui, né? A gente vai fazer a garantia que essa janela não vai pegar a gente Boa Se comunica com o time, o moleque em RV5K tá mandando bem Arruma um headsetzinho Não é caro Pode ser um headset básico, né? Deixa que o out não atrapalhe seu time Ah, tem muito cara na minha direita Mas como é no andar de cima Eu nem vou me esforçar em ficar aqui Três ali, ó Ali no sul Quintinho do sul Três Ah, não deu, velho Eu vacilei, vacilei Eu escutei o barulho da minha direita Mas eu foquei na minha esquerda Aliados eliminados Eu ouvi, eu sabia que ela tava ali Eu devia ter sido um pouco mais ágil, né? Nossa, que boa do caralho Bom, vambora Deu errado a primeira? Deu errado a primeira Joguei talvez um pouco mais avançado do que deveria? Talvez Quase ajudei muito o meu time Então, novamente, recrutinha, né? Mais uma vez eu falar Eu comprei a versão Que já liberou todos os caras Mas eu vou desconsiderar isso Não libere operadores de DLC Tá? Foca nos operadores básicos Mano, vão ser mais baratos E você vai fazer a coisa direito Beleza? A gente vai jogar de 5, 5, 2 comandos E vamos mudar Uma classe muito boa É o SAS Você coloca essa arma Coloca a metralhadorinha de segunda arma Coloca Freg E carga de demolição É muito básico Dá pra jogar bem, tá? Você pode trocar a carga de demolição pela fumaça Se você estiver jogando em time com alguém Talvez a fumaça ajude mais Mas montando essa segunda composição de recruta que eu fiz Pause e dá uma olhada que eu fiz ali Você vai poder jogar solo bem mais tranquilo Ainda assim eu vou Nossa, desculpa essas travadas na fala Eu também Eu acabei de comer muito, né? Café na mamãe é foda E eu também é energético E o gás tá zoado Vamos lá Conselho, pode fim Beleza Outra coisa Analisar o time adversário, tá? Com o tempo você vai fazer isso muito rapidamente Vai ser muito tranquilo Eu não vi se tem Frost É a minha maior preocupação Frost e Capcom, tá? Se tiver Frost e se tiver Capcom Você tem que se preocupar aonde você vai pisar Beleza? Essa é uma das preocupações que você tem que ter Mas ó, de bater o olho aí a gente vai ver que pelo jeito não tem A gente tem Bench, que é o choquinho Ah, e tem Frost Tem que tomar cuidado, tá? A gente já viu que o Frost colocou na frente de uma janela ali É o tipo de adversário que você tem que saber o que você tá fazendo Você não pode simplesmente sair correndo e pãs Que pode dar merda Bom, a gente vai jogar aqui com os caras Eu vou jogar, dessa vez eu vou seguir a Twitch Não, a Twitch não vale a pena seguir porque ele vai jogar de longe É, eu vou jogar, vou seguir a Ash mesmo Pode dar Ash que ele é muito rápido, né? Mas acho que dá Porque eu só não gosto do ADS dessa arma, velho O Iron Scythe também é muito ruim Beleza, ó A gente tem que tomar cuidado porque o nosso alvo tá ali Mas aqui é as nossas costas, certo? A gente precisa garantir nosso time seguro Então, por enquanto, vamos fazer a parte de cover aqui Ó, meu time tá dronando Paz, com calma Calma, eu vi que tem um cara em cima da escada Calma Esse é o bom de jogar em time, entendeu? Se der alguma merda, meu time me garante Então, o time inteiro dos caras tá mirado aqui Dox curando Ah, tomei Nossa Beleza Tentou dar offshot em mim, amigo? Pelo amor de Deus Começou a tirar no hipfire? Muda pra mira Seus primeiros tiros do hipfire são muito precisos Os tiros seguintes nem tanto Puxou a mira no meio tempo Você garante que você vai estar dando bala no cara Beleza? Não tem segredo Tamo aí, 5 barra 1 Jogando de recrutinha Defender tá um pouco mais complicado Porque tá precisando de um pouco mais de velocidade Eu vou jogar de SAS, MP5K SMG11 Farpadinho E C4 Beleza? Eu tive errado essa configuração aqui C4 é muito importante Não joga C4 na cara do maluco Antecipa a movimentação dele pra defensiva Porque quando o cara te vê jogando a C4 Ele não vai pra cima de você Ele vai tentar recuar Na recuada você pega ele Beleza, mano? Então vambora Mais um roundzinho Pra finalizar Vamos tentar ganhar E vamos lá liberar o nosso segundo operador Qual o melhor segundo operador pra liberar? A gente vai conversar disso daqui a pouquinho Vambora Concentrar pra esse round Que o bagulho aqui É muito louco Vambora Deixa eu pegar o rucão A gente vai pegar o rucão A gente vai reforçar alguma das paredes que a gente acha que ajude Nunca entre bombas, certo? Então a gente tá jogando com o ambiente biológico tranquilo Pode reforçar tudo ao redor dele Pra ajudar mais Vamos colocar arame Onde a gente quer que... Os caras precisam entrar no objetivo Se eu colocar o arame aqui Eu antecipo o movimento deles Eu escuto o barulho Certo? Tudo, tudo, tudo nice Tudo nice Sem... 10 segundos de contato Tá, tem tweet Por aqui 5 segundos Ai, ai Cala, porra O drone inimigo localizou o container biológico Beleza A direção que a tweet tá É a direção que os caras vão vir, certo? Porra, eu não conheço o mapa Pra tivetor perdidão Fica perto do objetivo Resumidamente é isso Você não precisa estar dentro do objetivo Mas você pode estar ao redor do objetivo Os caras vão vir de algum canto daqui Pode ser daqui Pode ser dali Pode ser dali Pode ser dali Vamos cobrir Puxou Tomei no cu Acontece Não tava preparado Tava pensando Tava conversando Tomei Normal Não desanima O cara tava de acolha E a vantagem dele aí, ó É lógico que eu pensei muito pouco, né? Eu tô de ironside Eu não devia estar naquele pico que eu tava Sabendo que os caras Provavelmente me pegariam numa treta de longe Acontece É escudo Ai Eles tão em dois Ele tem que cercar o cara do escudo Hum É agora Beleza, salinha do lado Tranquilo A caveira vai ter que decidir esse jogo aí Tem que pular nas costas dos caras e ganhar A caveira tá muito longe, cara A caveira tá muito longe Você precisa correr Ó, tá na direita dele Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Puta, o que tá fazendo, mano? Descobriram Volta, 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 volta Vai tomar Resta um último agente aliado Os inimigos estão protegendo o container biológico Tem um cara bem aí atrás dele, ó Proteja o container biológico Não Relaxa, relaxa, relaxa Não, não Espero os caras empolgarem no tempo Você destrói ele Só quando o tempo estiver acabado Tem escudo na sua direita e Buck na sua esquerda Valeu Não tinha o que ele fazer não Não ficou esquecido não Não, foi boa, foi boa, relaxa Vambora, mais um round Seria importante eu ganhar Perder não tem problema Então vambora Foi de Hulkão Não deu certo a minha estratégia na última, né? Até porque agora a gente caiu na defesa na hora do desempate Se eu tivesse Hulk Eu provavelmente teria matado aquela Ashe Eu tenho mais vida Eu ia ter a Kog Vacilei, né? A Kog realmente Ela ajuda muito nesse tipo de coisa Principalmente na defesa, né, velho? A Kog é muito importante no ataque Pra você comer pixel e tal Mas na defesa ela é muito importante Principalmente porque você joga parado, né? Você tem muita precisão com ela Vambora Vamos ver se esse round a gente consegue Levar Vamos que vamos Que o bagulho vai ser muito louco É uma da fucking crazy Se isso virar vídeo Eu vou fazer a minha fama bem rápido Ok E é o que ele tá dizendo, né, pessoal? Beleza, finalizei aquele ali Aqui a gente tem um problema muito sério Porque eu vou ser honesto Que eu não sei defender muito esse ponto, não Sempre me enrola, mano É sério Eu sempre me enrola aqui É o seguinte Ah, é sério que eu fui avistado? Drone Recarregando Tem escudrão ali no... Cadeira C4 preparado Detonando o C4 Boa, caralho Caber interrogou Boa, garoto Vitória, mano O time jogou muito Vambora Vou dar um cortezinho rápido A gente vai... Pra tela de liberação de personagens Beleza? Duas partidinhas A primeira saiu no outro vídeo E nesse Saiu essa Foi linda a partida Vambora Tô até emocionado aqui, ó Que da hora Que gostoso Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue agora Arrumar O nosso atacante Então vamos embora A gente mais uma vez Lembrar que Vamos ignorar Que esses aqui estão liberados O meu conselho é Não se preocupe em liberar Esses personagens da DLC Porque eles são muito caros, tá? Foca nos personagens principais Partiu Atacante Boas opções O martelão é uma excelente opção Tá, ele é excelente Ele é muito bom Ele tem armas boas Ele tem um gadget simples de usar Ponto negativo do martelão É que você não ajuda tanto assim O seu time, tá? Então é por isso que eu não vou Recomendar liberar o martelão FB e SWAT A gente tem o lindo do Termite Equipamento bem normal Equipamento bem básico É muito esquema O Termite é muito bacana O ataque sério A galera não valorizava tão bem O Termite de um dia Ele já foi bem mais valorizado A gente tem a Ibana que Tirou um pouco o peso dele Mas ele é muito bom No ataque Twitch é muito bom Espete se não se foda-se A gente pensa nisso mais pra frente Acho que não é uma classe bacana Pra iniciante E aqui É a única parada Que eu acho que o GSG É os que você vai menos se preocupar Tá? Você talvez libere o Jager Daqui a um tempo Você talvez libere um Bandit Aqui é muito mais pra frente Não se preocupa Não são bons para Quem tá começando Tá? Obviamente Meu conselho primeiro Pra você liberar É o Termite Ok? Desbloqueei ele Com credibilidade Vambora Eu vou pular a historinha dele Porque a gente já sabe muito bem Se você quiser ver lá Na hora que você comprar o jogo Você vê Vamos em Loadout Essa é a arma que você vai usar A 5.56 Como eu falei Use a arma que tem maior capacidade No caso é a 5.7 Porque você pode dar sorte De dar um bocão E vamos colocar aqui Se você tiver um Glass no seu time Granada de fumaça Se não A Claymore é mais do que o suficiente Beleza? Personalizar sua arma 900 de Rinal Só o que você precisa Abriu a sua arma A gente vai colocar Uma linda de uma Mirai Kog nela Vai ficar sensacional A gente vai colocar Um cabo vertical Você pode colocar o angular Vai muito de gosto Mas se você olhar no cantinho direito Você vai ver que pelo padrão de recuo É mais fácil você jogar Com o cabo vertical Vamos trabalhar com o conceito De que a gente vai buscar mirar na cabeça E não buscar mirar no peito Pra chegar na cabeça Ok? Que é aqui As duas armas Vocês vão ver a diferença delas ali Essa aqui o segundo tiro já tá na cabeça Essa aqui só o quarto tiro tá na cabeça Só que ele também vai pro lado Enfim Cabo vertical Mira na cabeça Vambora Confirmei Cano Tá Aqui a gente vai ter duas decisões Ou a gente vai pegar o freio de boca Ou a gente vai pegar o compensador Ambos são muito bons De cada um da sua maneira O freio de boca vai dar uma Mais pros lados Enquanto o compensador Vai ser um pouco mais pra cima e pra baixo Eu recomendaria você começar com o compensador Ok? É muito fácil controlar o record com o silenciador Mas não se comunica Você vai fazer barulho Pra depois não fazer barulho Não faz o menor sentido Então Compensadorzinho Vai ficar show na sua arma Ok? Eu gosto do laser Ainda sempre vai entrar aquela discussão Laser é bom Laser não é bom Não sei o que Eu gosto Vai te ajudar bastante Com o hipfire Mas no começo Eu acho que ele mais vai entregar A sua posição Do que te ajudar no hipfire Então ignore o laser A princípio Beleza? Tem as estampinhas aqui Eu não vou colocar Tem amuletinhas Nem tem amuletinhas Tem alguns Não vou colocar também Foda-se É isso que você precisa pra jogar o jogo Tá? De termite É o seu primeiro atacante Você tem um bom atacante Um bom defensor São os primeiros a se comprar É um bom começo Sua pistolinha Tá bacana Não vamos gastar dinheiro personalizando a pistola Você quase nunca vai puxar a pistola Quando puxar vai ser meio que no desespero Então não vale a pena gastar os seus 200 renown Com a pistolinha Guarda o seu renown O seu termite tá pronto Você tá pronto Você tem um atacante Você tem um defensor É aquilo Pô a partir Tem um cara pegando termite Fala com ele Fala porra brother Eu só tenho termite Eu vou ajudar mais o time Não sei o que Sem problema Tá? A gente vai conversar mais sobre outras partidas Espero que esses vídeos tenham tido apoio O primeiro e o segundo episódio Se você não viu o primeiro Entra aí no canal que teve Agora temos aqui esse segundo E vamos indo até o diamante A gente já tá nível 3 A gente precisa chegar nível 20 Pra começar a jogar as ranqueadas Eu acho que eu não vou começar a jogar ranqueadas No nível 20 ainda Talvez a gente estenda até o nível 30 Mais ou menos Vai ter uma hora que eu vou parar De gravar todo esse processo E a gente começa a encurtar isso Tá bom? Espero que tenham gostado Se tiverem dúvidas Cliquem Mandei aí nos comentários Se vocês estão achando Eu também preciso do feedback de vocês Muito obrigado Um beijinho Até a próxima E tchau